Olá pessoal, eu sou Fabiana Barroso e você está no Drops de Sabedoria. Hoje eu vim trazer um louvor que eu amo e nós vamos meditar em cima do louvor e em cima da palavra de Deus que está no Salmo 29. O louvor se chama escudo e é da voz da verdade. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o meu, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas a tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo, escudo para o que neles creem. Meditem no Salmo 29. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. O Senhor dará força ao povo. O Senhor dará força ao seu querido e escolhido povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. E a paz de Deus é tudo o que precisamos. Creia fervorosamente que seu Pai amado, o Senhor Jesus Cristo, te ama e a voz dele é poderosa o bastante para tirar e sanar qualquer problema que possa estar ocorrendo na sua vida. Apenas creia, tenha fé. A voz dele é a nossa majestade. A ele toda honra e toda glória. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto